Com vocês, como é que vocês estão? A gente tem uma semana que não coloca vídeo no canal e eu queria explicar pra vocês porquê, né? Então, hoje eu vou contar uma história pra vocês, mas é uma pequena história da nossa vida. Então, pessoal, todo mundo sabe, né, que eu faço artesanato e que eu vendo artesanato e meu marido também trabalha na rua, né? Então, a gente trabalha os dois assim, porque ele tem um carrinho de batata chips e pipoca. E eu trabalho vendendo artesanato. E, geralmente, quando eu termino, que eu fecho o quiosque 11 horas, meia-noite, eu vou ficar com ele pra gente vir embora junto. E quando foi no... a gente trabalhou a semana toda, né? Quando foi no domingo, não esse domingo, domingo passado, eu saí do quiosque e fui ter com ele. Era mais ou menos umas 11 e meia. Aí eu tava parado e eu peguei e fui lá no calçadão, porque ele trabalha no calçadão perto. Quem conhece Peruíbe sabe do que eu tô falando. Ele trabalha no calçadão, que chama-se Costela da Baleia. E muita gente na cidade... Aí eu cheguei lá, era 11 e meia, ele falou assim pra mim, Cláudia, fica um pouco aqui que eu vou no banheiro. E é assim, do outro lado da rua, onde ele trabalha, tem um parque. Então, ele usa o banheiro daquele parque. E ele foi no banheiro e chegou lá, a filha tava muito grande, ele tava em pé esperando na filha. Tinha uma pessoa que veio e tossiu em cima dele, entendeu? A pessoa, o rapaz, não sei se foi de propósito, se foi sem querer, mas tossiu em cima dele. Pronto, tossiu. Ele disse que virou e olhou. O cara disfarçou, abaixou. Normal. Aí ele veio, a gente ficou ali até quase uma hora da manhã e viemos embora pra casa. Aí cheguei em casa, aquele esquema, tomar banho e jantar, porque eu tava com fome. Mas eu acordei na segunda-feira, eu já acordei mal. Uma dor de cabeça insuportável, uma dor de cabeça que eu não aguentava mais, um mal-estar e ruim já, e ele também. Mas nós fomos no médico, lotado, como todos os lugares do Brasil devem estar lotados. E o médico passou um monte de remédio pra gente tomar. Não é Covid, nós já tivemos. Essa gripe que tá aí, né, pessoal? Tá uma gripe muito forte, que eu, pelo menos, já fiquei três dias, dia e noite, a base de dipirona. Porque eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho pressão alta. Pra vocês terem ideia, quando eu cheguei no UPA, aqui da nossa cidade, eu tava com 19 por 10 de pressão alta. Porque mesmo tomando medicação pra pressão, ela aumentou, entendeu? Eu tava com muito mal mesmo, muita dor de cabeça, muita dor no corpo. E bem mal mesmo. Vocês já estão ouvindo a tosse do meu marido, que ele não tá bem. E nós fomos assim. E o médico passou um monte de remédio. Até que vou mostrar pra vocês aqui, assim, ó, o tanto de remédio que a gente tá tomando. Muito remédio. Tudo isso aqui de remédio que a gente tá tomando. A gente não teve nem condições de gravar nada, nem de trabalhar, gente. Porque desde domingo a gente teve o quê? Fez uma semana que a gente trabalha quase 10 dias sem trabalhar. Porque foi domingo retrasado, não foi esse domingo, foi o retrasado. Aí, assim, isso que eu vim explicar pra vocês. Por que que a gente não tá gravando o vídeo? E explicar, porque eu tenho vocês todos como meus amigos. Eu queria dar essa explicação, entendeu? E hoje ele ficou ruim, né? Porque eu tô tomando essa medicação aqui. E esse antibiótico, ele é forte. Então, é um por dia. E eu dei uma melhorada. Mas ele, não. Ele tava muito mal. Ele não conseguiu dormir. Esses dias tem dormido muito mal. Porque falta de ar e tudo. Aí, voltamos de novo hoje, lá no médico. Aí, a médica deu mais medicação pra ele tomar. Só que é uma tosse. Gente, é um calor. É uma febre que você não sabe de onde vem. É um calor que você não sabe de onde vem. Se você tem pressão alta mesmo, você tomando medicamento, a pressão aumenta. E a médica falou pra mim que era perigoso a gente estar com pressão alta. Eu falei, mas... É difícil, pessoal. Então, é isso que eu queria dividir com vocês, né? Que, às vezes, eu não sei se foi por maldade ou foi sem querer. A pessoa já estava com essa gripe e ela tossiu em cima dele. Então, acho que é assim. Eu, geralmente, agora eu tô assim. Eu nunca não tô tendo contato com ninguém. Só tive as duas vezes que eu fui no médico. Mas, hoje, eu passei no mercado. Eu, além de estar com a máscara, eu me tossi dentro da camiseta. Porque eu acho que ninguém é obrigado a pegar aquilo que eu tenho. Só que nem todo mundo pensa assim. Eu não posso culpar essa pessoa se ela fez por querer ou sem querer. Só que, a partir do momento que ela fez isso, ela tava sem máscara. Não tava de máscara. Porque, aqui, infelizmente, todo mundo tá andando por aí sem máscara. Se não põe álcool em gel, não põe nada. Aí, depois, a pessoa que vem, que leva, entendeu? E, por causa dessa, vamos dizer, imprudência, né? Eu não sei se foi sem querer, se foi por querer. Mas, por causa disso, a gente tá na cama os dois. Entendeu? A gente tá sem trabalhar e sentindo dores horríveis, né? Porque são dores que você não sabe de onde vem, entendeu? E, além disso, a pressão ainda foi pra 19 por 10, né? E a médica ficou mais preocupada com a minha pressão do que outra coisa. Então, pessoal, eu queria dividir isso com vocês. Explicando por que eu não gravei vídeo essa semana, né? A semana que passou, eu não consegui gravar nada. Então, tô dando essa explicação pra vocês, entendeu? E eu peço pra vocês se cuidarem. Tomar muita água, que foi que a médica falou pra gente. Tomar suco de laranja com inhame, que diz que é muito bom pra essa gripe também. E tomar muito cuidado, né? Porque é triste, gente. Dá pena você ver pessoas de idade chegar arrastadas lá pra dentro do UPA, porque todo mundo tá nesse sofrimento, entendeu? Então, eu queria pedir pra Deus abençoar todos vocês. E a semana que a gente melhorar, agora a gente vai melhorando, se Deus quiser. Começo da semana que vem, a gente volta a gravar, sim. Tá bom, pessoal? Obrigado por me ouvir, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.